Música Vocês já fizeram um brigadeiro sem leite condensado e sem amido de milho? E ficou brilhoso assim ó, uma consistência ótima assim que não sai da colher e delicioso? Não? Então você vai aprender agora aqui no canal Culinária em Casa Entra, se inscreve, clica aí no gostei e vamos pra essa receita que é uma receita de economia Então vamos lá pra receita de hoje gente que é um espetáculo pra você que faz bolo, pra rechear bolo, bolo de pote Pra comer quando der aquela vontade também de comer um docinho, essa receita aqui olha É sem amido de milho e sem leite condensado, então vale muito a pena Aqui eu tô fazendo uma porção grande, que é pra rechear um bolo Mas você pode fazer, dividir a receita ao meio e também fazer só metade, tá? Eu tenho aqui um litro de leite, leite integral Pode ser o de caixinha, pode ser o leite da fazenda O da fazenda é melhor ainda, que ele é mais gordo, tá? Um litro de leite, uma xícara de 200ml de açúcar Não precisa pôr mais, viu? Porque senão fica muito doce E aqui em casa a gente faz brigadeiro com pod Mas muita gente usa também chocolate em pó, chocolate meio amargo Então pode ser o que vocês quiserem Que vocês fizerem aí na casa de vocês, tá? Então ó, para cada uma xícara São três colheres de sopa de chocolate E a medida da xícara é 200ml 250ml Então como aqui eu tenho quatro xícaras, né? Que deu um litro Então eu vou colocar, ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis Vou acabar com o meu Todd Sete, oito, nove Eita, esse nove foi xoxo, hein? Nove Dez Onze Doze Doze colheres, tá gente? Tô fazendo bem assim, bem Pra vocês entenderem como é a receita Aqui não precisa colocar mais Todd que isso Pra ficar bem preto Porque na hora que reduzir esse leite e engrossar Vai ficar mais escuro, tá? E aqui uma colher de sopa de manteiga Ops Mexe Ah, então eu fiquei mais escuro porque eu reduzi Pois, é pequeno Verdade Ó Aqui a gente vai levar pro fogo até engrossar Até ficar no ponto de brigadeiro e desgrudar da panela Como eu tenho o meu motor e a minha panela facilita Então isso facilita muito a minha vida Eu quero agradecer aí Aos meus amigos da panela facilita Que me mandam sempre novidade Então eu vou deixar no fogo E vou deixar a panela mexendo pra mim, tá? Mas você que não tiver a panela E quiser adquirir O link da panela tá aqui na descrição do vídeo E eu vou usar pra vocês verem Mexe bem E bora pro fogo E agora eu posso ir fazer o que eu quiser E deixar aqui mexendo, gente Pelo menos por uns 5, 6 minutinhos Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês E o fogo tá ligado no alto No alto Ah, e detalhe Só que se você não tiver a panela facilita Você vai ficar mexendo o tempo todo, tá? Não pode parar de mexer Olha aí, meus amores Passou os 5 minutos que eu falei pra vocês Começou a engrossar e levantar a fervura Vai acontecer mesmo mexendo a mão, tá? Então aí você pode baixar o fogo E continuar mexendo No bolo que pode ser responde Não, um pouco mais grosso Um pouco mais grosso Aí a gente vai levantar o fogo aqui E aumentar a velocidade do motor, tá? Pra ele não derramar Porque se não derrama Então presta atenção nesse detalhe Se você tiver essa panela Facilita aí na sua casa, tá? No garfinho ou na colher Ou na espátula Mexendo e baixando o fogo Gente, ó Vou desligar aqui Vou desligar o fogo também Pra mostrar pra vocês como é que fica Deixar aqui aproximadamente 20 minutos, tá? É claro que se você fizer uma quantidade menor Vai ser menos tempo Então eu vou tirar Porque eu quero mostrar pra vocês Esse ponto aqui É o ponto de rechear bolo de pote Que é um ponto mais mole Lu, mas vai ficar molinho? Não Quando esfriar Ele vai ficar firme, tá? Só não vai ficar duro No ponto de brigadeiro de enrolar Mas ele vai ficar firme Pra bolo de pote é esse Esse ponto aqui, ó Mas se quiser deixar mais tempo Aí ele fica no... É, mas se você gostar De fazer o seu bolo de pote De brigadeiro mais Com brigadeiro mais grosso Mais encorpado Aí você deixa mais tempo aqui O problema, gente É que se você tá fazendo pra vender Vou tirar aqui E pra ganhar dinheiro Aí não vai render, né? Então a gente quer que faça render Aqui, pronto Ó Esse aqui é o ponto, ó Tá vendo, ó? Ó De brigadeiro grosso Incrível, né, gente? Sem amido de milho Sem leite condensado Ó E esse aqui é o ponto de rechear O bolo de pote Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o ponto de brigadeiro De colher Então, vou dar o fogo de novo Desliguei só pra mostrar pra vocês E a gente vai mexendo aqui Aqui, gente Não vai mais cinco minutos, tá? Mas se deixasse a pá Ele faria também Do mesmo jeito Sim, se deixasse a pá Eu tirei a pá Pra ensinar pra vocês direitinho, né, gente? O ponto certinho Com a pá Não dá pra eu ensinar Mas a pá Você pode deixar aqui rodando Até o ponto de desgrudar da panela Que é o ponto que a gente vai fazer O brigadeiro grosso De colher Olha aqui, meus iluminados Que brigadeiro bonito Que tô fazendo Olha, brilhoso Tá desgrudando Do fundo da panela já Começou Agora toma cuidado Que espirra, né? Quando chega nesse ponto aqui Eu vou deixar mais um pouquinho só Olha, mas tá lindo Olha aí, meus amores Desgrudou do fundo da panela, ó Tá vendo? Ó, passou a espátula Você viu que fez Essa Essa claridão aqui, ó Esse corredor É, esse corredor bonito aqui, ó Tá top, hein? Agora A gente vai esperar esfriar E vai mostrar pra vocês Gente Fala a verdade Você já tinha imaginado Essa receita? Comenta aí Já fez? Se fez, com certeza Deu certo Porque eu já fiz Eu tenho esse vídeo aqui, ó De acho que Três anos atrás Aqui no canal E é muito bom Então, ó Agora Compartilha aí Com as pessoas Que você conhece Que faz bolo de pote Pra vender E pras pessoas Que fazem bolo confeitado Também Bolo de aniversário É uma receita sensacional De economia E fica uma delícia Gente, de verdade Olha aqui Além de render bastante Olha quanto rende Tá vendo? Ó Fez o corredorzinho Tá bom A gente vai deixar esfriar Ah, Lu Mas eu quero ele bem mais grosso Aí você vai mexendo aí Até ele engrossar bastante, tá? Eu quero um ponto de colher Então pra mim tá bom Mas você vai ver Que vai ficar um ponto bem firme Deixa eu só esfriar Gente, fica muito bonito Muito brilhoso E agora eu vou Esperar esfriar Olha aí E esfriou Tá pronto Olha só, gente Ó É um brigadeiro de colher Vou passar aqui, ó No granulado E ele ainda tá morno Viu? Você vê que ele tá Super consistente, ó E ele ainda tá morninho Agora vamos experimentar Perfeito Espera Muito bom Meus amores Podem fazer Porque essa receita Ela é extraordinária Teve um comentário Essa semana aqui Eu me gosto Que tá suando Nossa, que bom, hein? É maravilhoso Teve um comentário Essa semana aqui Que perguntou assim pra mim Lu Mas você sempre gosta de tudo? Você nunca fala Que não tá bom? Por quê, gente? Porque se não tiver bom Eu nem posto Não vou fazer uma receita aqui Que não tá boa Pra vocês perderem o tempo De vocês assistindo É por isso Eu já faço uma receita Que eu sei que é top Agora Quando vocês mandarem pra mim Uma receita Lu Testa essa receita aí pra mim Vê se essa receita é boa ou não é Aí eu vou ter que Fazer aqui E falar pra vocês A minha opinião sincera Mas enquanto eu tô fazendo receitas Que eu mesmo escolho Então eu sempre vou fazer receita Que realmente dão super certo Tá bom? E se você sabe que precisou de mim Quer tirar qualquer dúvida Só me chamar no WhatsApp Que fica na descrição do vídeo Essa receita aqui, ó Gente É de presidente Olha Olha esse brigadeiro Ó Firme Ele tá quente ainda Ele tá bem morninho Quando ele esfriar Então ele fica maravilhoso Olha o que você vai fazer Você vai lá no meu Instagram Que eu vou mostrar pra vocês Esses brigadeiros enrolados Tá bom? O meu Instagram É culinária em casa oficial Meu Facebook Também com receitas diárias Facebook Culinária em casa oficial E aqui no Instagram também E gente Olha só Aqui no YouTube Aqui no YouTube Beijo nessa família Linda Que Jesus abençoe Cada vez mais os passos de vocês Prospere muito a cada dia A gente ligou lá Né Giovanni Falou com o filho Ele tava numa dúvida O Júnior ajudou nós A gente fala com o Júnior Ele já manda pra gente Como é que a gente tem que fazer E é muito bom Então se você quiser adquirir essa panela Você além de adquirir a panela Pede aqui amigos, tá? Porque o pessoal lá da Facilitas Eles viram amigo da gente Ó Do peito mesmo do coração É família E o número deles tá na descrição do vídeo Né Giovanni? Com certeza Liga lá gente Vai conhecer eles Vocês são top E agora nós vamos agradecer a Deus Com a pitadinha do Evangelho E a pitadinha do Evangelho de hoje É Jeremias 17, 7 e 8 E diz assim Olha, presta atenção Bendito varão que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Porque ele será como a árvore Plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano da sequidão Não se afadiga Nem deixa de dar bons frutos Amei meus amores Assim que seja a sua vida Que você olha Não se aperreie por nada Que tudo na sua vida vai dar certo Porque Deus tem um propósito Em nossas vidas meus amores Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã 7 horas da manhã Com mais um vídeo top Para facilitar seu dia a dia Já sabe Precisou de qualquer receita Entra aqui no Youtube Escreve Culinária em Casa O nome da receita que você precisa Que eu vou estar aqui para te ajudar Beijo da lua no seu coração